Desfolhares Mal-me-quer, bem-me-quer, pétala-pétala, há poesia desfolhada pelo balcão do poema. Uma ideia de Sara Alfonim. Poema Procuro, do livro Desabafos Escritos, de Inês Zorro. Procuro o silêncio, ouvir a voz interior, procuro a tranquilidade, sentir a leveza das laves, procuro o amor, expor-me à ternura incondicionalmente, procuro uma outra dimensão. Poema dito por Inês Zorro, Ariete Oliveira, Sara Alfonim, Marina Vaz Aconteceu no balcão mais próximo do coração, o do poema, o seu, bem-vindo.